Olá, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para mais um conteúdo sobre importação empresarial para você. Importação por trading chinesa. Eu gravei esses dias um vídeo e publiquei sobre importação por trading no Brasil, onde eu falei basicamente sobre benefícios fiscais aqui no Brasil. Agora, sabia que é possível utilizar uma trading chinesa para organizar suas importações por lá? Será que isso compensa, não compensa ou quando que isso é interessante? Quais as vantagens e desvantagens e quanto custa? Meu Deus, quantas perguntas? Esse vídeo vai ficar longo, mas eu vou cuidar para responder tudo para você. Segura a vinheta rapidinho que eu já volto e vou matando uma por uma dessas dúvidas aí, caso você as tenha. Show de bola, vamos lá. Trading chinesa, compensa ou não compensa? Depende. Muito provavelmente vai compensar. Por quê? A trading chinesa, ela vai te dar uma segurança na sua importação. Ela vai poder fazer o pagamento na China, ela vai desenvolver contratos dentro da China e ela vai garantir a entrega do produto na qualidade esperada. Agora, ela vai fazer isso de graça? Não, ela não vai fazer isso de graça. No entanto, você tem que trabalhar com uma trading que você conheça, uma trading que você confie, porque senão você simplesmente transferiu a, digamos, responsabilidade ou a confiança do seu fornecedor para uma trading. Agora, se você não conhece a trading, que vantagem Maria leva, vamos dizer? Então, você precisa trabalhar com uma trading de confiança, uma trading que seja especializada em atender brasileiros, uma trading especializada em procedimentos burocráticos aqui do Brasil. Se não, pode sair mais caro o olho que o peixe. Quanto que uma trading vai cobrar? Uma trading importar, a depender do seu volume de negócio, a depender do seu volume de importação. Claro que quanto maior o volume, menor esse percentual. Só que não é só o volume de valores, não é só o volume de importação, é também o volume de trabalho. Vou te dar um exemplo. Você pode comprar um container de toners para impressora e você vai comprar esse container de 40 pés e vai gastar, sei lá, 50 mil dólares. E você pode comprar um item, somente um item de toner, colocar dentro do container e essa importação vai dar 50 mil dólares. É um valor razoável, certo? Para uma importação e ela, um item só, a gente fala que é molezinha a fazer, é muito fácil fazer essa importação. Agora você pode importar um container de 40 pés de utilidades domésticas e você pode colocar dentro desse container 200 unidades. Ou seja, 200, não estou dizendo 200 unidades assim, quantificáveis. 200 itens, vou melhor dizendo, não é 200 unidades, 200 itens com centenas, milhares de unidades dentro. Então você pode colocar muitos itens, né? Você pode trazer desde guardanapo de papel, aparador para a mesa, você pode trazer flores artificiais, lâmpada, tudo dentro do mesmo container. Então isso vai dar muito mais trabalho para trading organizar. E essa importação às vezes nem vai dar os 50 mil dólares da importação anterior de toner, por exemplo. Então ela é uma importação que ela é mais barata, vamos supor, 30 mil dólares, só que ela dá muito mais trabalho. Então é claro que neste segundo exemplo, o valor vai ser mais alto, o valor percentual que a trading vai te cobrar, ela vai ser mais alta. E o valor do primeiro embarque, digamos de 50 mil dólares para um item só, que é muito fácil de fazer, inspecionar e controlar e conferir, ele vai ser um percentual menor. Então basicamente é isso, não tem uma regra, não tem uma tabela, vai depender de cada caso. Agora qual que é a grande vantagem de você ter uma trading chinesa operando os seus negócios? É você consolidar a carga, você pode comprar de diversos fornecedores diferentes, mandar tudo para o mesmo depósito, juntar e mandar para o Brasil. Então você manda o dinheiro para a trading, a trading paga todos os seus fornecedores, 2, 3, 4, 5, 10 fornecedores, recebe os produtos, organiza, confere, tudo certinho, já faz o controle da qualidade, se o produto estiver ruim ela já devolve, ela nem recebe, pede para substituir ou já não paga o fornecedor e já desconta, organizando tudo isso ela te manda com segurança para o Brasil. Essa é a grande vantagem de você ter uma empresa chinesa trabalhando para você, consolidação de cargas. E daí com certeza vai ficar mais barato, porque se você importar de diversos fornecedores, ao chegar no Brasil, são diversas importações separadas que você tem que fazer. Nós chamamos de processo de nacionalização. Você tem que, por exemplo, dentro do mesmo container seu, colocou 10 fornecedores, mas se não está consolidado, lá numa trading chinesa, você vai fazer 10 nacionalizações. Então vamos supor que teu despachante aduaneiro cobre R$1.000 para fazer cada uma, só aí você já vai gastar R$10.000, ou seja, um dinheiro desnecessário, porque vai dar muito mais trabalho para fazer. Ao juntar esses 10 embarques lá na China e fazer um embarque direto, consolidado para o Brasil, então você vai chegar aqui e vai ter uma nacionalização somente. Então aqueles R$10.000, ele vai se tornar R$1.000. Isso vai acontecer com diversas outras taxas, diversos outros pagamentos que você teria que fazer, caso não consolidasse lá na China. Essa, para mim, é a maior vantagem. É claro que se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar em contato comigo. Nós temos uma trading chinesa prontinha para operar. A gente está muito à vontade para mandar cargas para o Brasil. A gente manda aí de 80 a 100 containers para o Brasil. É uma trading que eu represento e eu posso oferecer esses serviços aí a um custo super interessante para você que quer começar a importar e para você que já importa e quer uma condição melhor aí de atendimento e de custo. A gente te atende em português quando você for para a China, falando em português com segurança e tudo mais. Então é isso que eu quero falar com você hoje. Para você saber mais sobre importação empresarial ou se tiver alguma dúvida pode comentar aqui embaixo ou se quiser abrir um atendimento vai lá no chinagate.com.br. Lá em cima tem uma barra vermelha. Clica lá, caso você tenha aí o perfil de importador, queira começar a importar. Abra um atendimento com a gente que nós vamos fazer o seu atendimento, tá bom? E se você quiser saber mais sobre importação assim em drops rápidos sobre o que está acontecendo lá na China, se você está vendo esse vídeo aí entre abril e maio de 2017, eu provavelmente estarei na China e vou fazer transmissões ao vivo de lá, diretamente da Canton Fair, de Yu, de Hong Kong e de todos os lugares que a gente visitar. Para isso você pode ver e caso queira seguindo o Chinagate Brasil lá no Instagram, arroba Chinagate Brasil ou facebook.com.br chinagate.com.br. Você pode acompanhar todas essas informações que nós estaremos gerando ao vivo lá diretamente da China para você, tá bom? Então não deixe de visitar chinagate.com.br que lá eu concentro todo o nosso material, nosso melhor material. Se você não é um assinante do nosso canal no YouTube, faça isso agora clicando no botão que está por aí. Se você está vendo no Facebook, curta a nossa página, clica ali na setinha do lado do curtir e coloque ver primeiro, porque daí você não perde nada na sua timeline quando eu publicar, tá bom? Então é isso, já falei bastante, foi muito legal ter você aqui. Obrigado por chegar até o finalzinho desse vídeo e a gente se vê no próximo conteúdo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!